O pênalti foi indiscutível. O tempo, bobaça! De emoção, de sosponimento! Bola na marca passava, tem o Santos, torcida brasileira! De uma pete, proteção pra Deus, hábitos já autorizou. Ele correu, bateu, é gol, é gol! É gol! Deus é por uma alegria e concluída, a torcida brasileira! Em jornada legal, Ailton Lira, oito é o número da camisa dele! Todo garoto, bom, 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 bom! Muito bom de bola na sua organização! Oito é o número da camisa, esse meu filho! Jogou, tem passagem, fez gol, tem abraço! Ailton Lira é o nome dele, oito é o número da camisa dele!